E aí pessoal do Guarujá Kayak Fishing, eu sou a Renata da Cala no Esporte Pesca e hoje eu vim falar um pouquinho do nosso carinho universal para a caiaque. Por que ele é universal? Porque ele se ajusta a qualquer caiaque que tenha buracos para dremos. Então essas duas peças aqui elas deslizam e aí você mede a distância e aí ele consegue se adaptar a qualquer caiaque com dremos, tá? Então trocou de caiaque, não perde o carrinho. Chegou na sua pescaria e seu amigo não tem carrinho, pode emprestar para ele que rapidinho você ajusta por aqui e aí você consegue usar em qualquer caiaque. Por falar nesse ajuste, ele tem outra função interessante. Por ele permitir este movimento, isso aqui funciona como uma espécie de amortecedor. Então ele tem o transporte mais suave em diferentes terrenos, ele não fica aquele transporte duro, estático, batido, sabe? Bom, aí você chegou lá na pescaria, entrou na água, tirou o carrinho, você pode tanto colocar nessa posição que eu já demonstrei, como também desmontar o seu carrinho e ele fica bem compacto. Se mesmo assim você achar que está ocupando muito espaço, ele desmonta mais ainda, tanto para guardar em casa, quanto durante a pescaria. Dessa forma ele consegue inclusive ser guardado dentro do carro de caiaque, tá bom? E já que desmontei, eu vou falar um pouquinho da rodinha dele, tá? Essa rodinha, gente, ela é assim, fininha, compacta, mas ela não afunda na areia. Ela tem uma tecnologia que esses furos, eles foram projetados justamente para dispersar a areia. Então ele é super eficiente. Gostou do carrinho? Ficou interessado? A Calamus é patrocinadora do GKF, eu tenho o prazer de dizer para vocês que vai ter carrinho por sorteio, tá bom? Obrigada pela atenção de hoje e logo, logo eu volto com mais novidades da Calamus.